Comprado no dólar vendido no índice Comprado no dólar vendido no índice Vem genial, genial BTG Morgan No Warren vendendo, 84% de venda no índice Juros pra cima O EWZ caindo Bora pra cima Comprado no dólar vendido no índice Acabou 400 pontos no dólar No índice, ó, do dólar já que me dera, hein 12 pontos no dólar 400 pontos no índice É, aqui na stop curto Tentamos, ó, cumprir ali no fundo da vela Da primeira vela, foi pouquinho Depois já virou e pegamos a virada Bora pra cima A XP já virou XP já inverteu ali com a BTG Vamos ver, XP já inverteu com a Ideal A Ideal tá fazendo isso, ela tá puxando pra um lado E dando pra XP Depois a XP inverte a mão com ela Vamos ver se vai buscar logo 35, 795 Tem liquidez Pro índice buscar lá no fundo, vamos ver Ele não encontrou liquidez Todas as vezes que ele chegou no 39 Ele não encontrou a parceiros Pra ancorar ele pro 40 E por isso ele é obrigado a vir buscar liquidez ao fundo Como foi feito o nosso pré-market aqui mais cedo Vamos ver se vem Índice Tem alvo longo lá no 35 Pode não ir Pode parar nesse order block aqui, ó Tá vendo esse indicador chamado aqui, ó Order block Ele te indicando, né Possíveis paradas e retorno preso Se ele segurar nesse order block aqui Desse indicador Ele volta pra cima Lá pro fechamento Lá pro 36 Onde é a nascente dele É a nascente É lá que ele vai pegar liquidez Quem já bateu meta chega 9,7 Agora vai pra cima Todo dia até E aí